FALANDO DE AMOR Eu sei dizer, é linda a história que eu tenho com você Meu grande amor, meu bem querer É bom demais o que Deus fez pra mim e pra você Quero dizer o quanto eu te quero Faz tanto tempo, amor, que eu te espero Não chores mais porque Deus já mudou A nossa história com muito amor Foi tão difícil algum tempo atrás Não tinha alegria e não tinha paz Mas Deus abençoa quem Ele quer Era minha amiga e agora minha mulher FALANDO DE AMOR 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 Meu grande amor, meu bem querer É bom demais o que Deus fez pra mim e pra você Quero dizer o quanto eu te quero Faz tanto tempo, amor, que eu te espero Não chores mais porque Deus já mudou A nossa história com muito amor Foi tão difícil algum tempo atrás Não tinha alegria e não tinha paz Mas Deus abençoa quem Ele quer Era minha amiga Quero dizer o quanto eu te quero Faz tanto tempo, amor, que eu te espero Não chores mais porque Deus já mudou A nossa história com muito amor Foi tão difícil algum tempo atrás Não tinha alegria e não tinha paz Mas Deus abençoa quem Ele quer Era minha amiga E agora minha mulher E agora minha mulher E agora minha mulher